Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos falar do Blackview BV9700 Pro. O BV9700 Pro é fabricado pela Blackview e roda o Android 9.0 e ele é um celular daqueles do ramo de resistência, durabilidade, enfim, um celular para quem vai ter que aguentar a porrada. Mas, ao contrário de muitos, ele oferece uma solução completa, tanto em câmeras, processador, qualidade e, claro, resistência. Sua tela possui 5.84 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia, IPS, proteção. Bem, a proteção aqui não é Gorilla Glass, ela não é Drag Trail, ela é um modo diferente de proteção. Basicamente, a Blackview pegou aquela Max Protection, aquela proteção na Motorola que ela incorporou nos seus aparelhos, que é o modo de montagem mais resistente da tela, e aplicou ao Blackview BV9700 Pro. E o PPI são 432. Seu processador? Bem, aqui nós temos um Air P70 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 e 2.1 e 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, aqui nós temos uma Samsung S5K2P7 como traseira, e uma Samsung S5K3P8 como frontal. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8, enquanto a frontal fica com 16 megapixels, ressaltando que flash somente na câmera traseira, e ela grava em até 4K 30fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo LPDDR4X, em uma frequência de 1800MHz, memória interna de 128GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos o espaço para dois chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, ABGNA 100 2.4 e 5 GHz, GPS, C-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico, detector de gás, barômetro e o sensor cardíaco. Sua bateria possui 4.380 mAh, fabricada pelo próprio Blackview, em carga de energia de 5V 2A, possui carga e a bateria não é removível, ressaltando que ele possui carregamento sem fio até 10W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante aparelho de trás, disponível somente na cor preta e um peso de 283 gramas. Falando em conjunto de certificações de proteção, aqui nós temos um conjunto já muito usado pela Blackview, IP68 e IP69K, que são certificações que atestam resistência a água e poeira, sendo AK, a 69K, sob pressão. E a Mio STD 810G é uma certificação de resistência, ou seja, porrada mesmo, bater no celular. Seu valor está aí na casa dos R$ 1.500, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficaram no seu processador, o Wadio PC tem um ótimo processador, ainda mais nessa faixa de preço, não poderia ser menos que ele. Memória RAM, bem, nós temos 6GB de memória RAM, então memória RAM para seus aplicativos e jogos não vão faltar. Tela, temos uma tela Full HD, mesmo ela não tendo proteção de terceiras, ela tem um modo de montagem que proporciona uma certa proteção, é o mesmo da Motorola, você pode pesquisar aí. Sua bateria, bem, temos aqui 4.300 mAh de bateria, não dava para ser mais, porque já é um celular pesado, já está ali perto das 300 gramas. Na parte de sensores, nós temos um conjunto muito completo, que vai até detector de gás e cardíaco, sensor cardíaco é essa telinha preta que vocês estão vendo abaixo da câmera. Falando em câmeras, nós temos aqui um conjunto óptico da Samsung, então não dá para ser melhor, daria, não tem muita câmera melhor do que essas, mas são as câmeras que não vão te deixar na mão. São câmeras que tem uma qualidade de foto, tem uma qualidade de vídeo, então vão te atender bem. E um armazenamento de 128GB, único conta que eu deixei ali é que a falta de proteção Gorilla Glass ou Drag Trail pode afastar algumas pessoas do aparelho por achar que não é resistente, mas o modo de montagem da tela compensa a ausência do Gorilla Glass. Mas no final o que decide é você, você compra o Blackview BV9700 Pro, responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Blackview BV9700 Pro, deixe aquele like, se não é inscrito, considera se inscrever, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.